Ficou entre os 24 melhores, mas não está na competição hoje porque já tinham dois brasileiros na frente dele. Aidon Wittenberg dos Estados Unidos, um atleta muito forte, você vê a musculatura dele muito desenvolvida. Está no solo. Pra você ter uma ideia, da musculatura do Don, ele tem 1,62m de altura e pesa 74kg. Don Wittenberg, o segundo a se apresentar no solo. Não chegou a sair, ele tirou o dedão só. Ali não tirou o pé inteiro. Finalizando, Don Wittenberg, também com uma bela apresentação, André João. Olha, outra série assim de tirar o chapéu, né? Que prova difícil. Duplo mortal chicado, com dupla pirueta. Nossa, o biotipo desse cubano é assustador. Ô, perdão, do americano é assustador, hein? Acompanha novamente aí as acrobacias dele, ó. Duplo mortal chicado, gente. Ele gira duas vezes no ar, com o corpo esticado. Ele tirou o pé, hein? Não sei se saiu todo ali, mas na repetição, ele tira o pé esquerdo. É, pra perder pontos, o pé teria que sair dele. Mas tirou, não tenho certeza, é difícil afirmar, né? A imagem não ficou muito clara, mas aparentemente, ele pode ter tirado o pé todo ali. É verdade. Olha, mais uma acrobacia cravada. Vamos ver a pontuação de Don Wittenberg. Ele teve pequenos erros, viu, Luiz? Algumas aterrissagens não muito seguras, aquela saídinha ali da direção. Lembrando que as provas acontecem simultaneamente, não é de certa forma comum isso.